Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar aqui do Netflix, com a cobrança de ponto extra, né, fora da casa e coisa e tal, que foi parar no Procon de São Paulo. O Procon notificou porque a Netflix, como assim a Netflix ousa mudar a forma de contratação da coisa? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter no Trato Feito Vira Prato Feito, chá de calcinha da Dilma Satinha, Curuba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Netflix, recentemente, vocês sabem, ela passou a cobrar por pontos fora da casa. Se você leu o contrato da Netflix, ela sempre permitiu que você acessasse dois ou mais aparelhos no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma residência. E o que estava acontecendo é que muita gente estava usando isso para fazer compartilhamento de conta, né? Então, na verdade, dizem, né? Eu não sei se é verdade, mas dizem que a Netflix tinha um milhão de contas cadastradas pagantes e tinha um total de 500 milhões de IP acessando essas contas. Ou seja, não é que esse compartilhamento seja uma pessoa que compartilha com duas, não. Tem gente que está compartilhando assim para geral mesmo, né? Então, a Netflix resolveu fazer essa cobrança. Então, como é que funciona? Na sua casa, você tem o seu plano. Não muda nada. Se você só assiste Netflix naquela casa ali, não tem problema nenhum. Agora, se você está assistindo na sua casa e aí um dos... Vamos supor, você tem um plano com quatro telas, né? Você pode assistir quatro telas naquela casa. Se você começa assistindo um outro IP, num outro endereço IP, né? Vocês sabem, a internet é baseada em endereços IP, né? Cada roteadorzinho que você recebe lá da Oi, da Velo, sei lá, do seu provedor de internet, né? Ele gera um IP para você, aquele IP da sua casa. Então, se você começa a usar outro IP ao mesmo tempo, ele conta isso como um acesso externo. E daí, ele vai te cobrar R$12,90 mensais para cada acesso externo fora dessa rede principal na sua casa, né? Isso é uma política mundial da Netflix e, do ponto de vista de prestação de serviço, está completamente correto. Não tem nada de errado, né? Só que o pessoal já vem aqui com a questão da cobrança abusiva. Já foram lá no Código de Defesa do Consumidor falar que é um absurdo, não sei o que é lá. Eu, se fosse a Netflix, falava assim, não, beleza. Então, eu vou só aumentar a mensalidade, botar mais R$12,90 para todo mundo e pronto. Fica só mais caro, né? Porque não pode impedir ela de aumentar a mensalidade. Enfim, aí o Procon, o pessoal adora, cara. O pessoal do Procon não tem o que fazer. Eles querem justificar o próprio emprego. Aí ficam querendo caçar esses problemas para aparecer o nome deles na mídia, né? Tá vendo? O Procon protegeu os direitos do consumidor. Daqui a pouco você vai ver o Russomano aí, indo lá na Netflix, batendo. Não, que absurdo, não pode, não sei o que. Cara, contrato é contrato. Tu acha que é ruim pagar isso daqui? Não, assine a Netflix, cancela a sua Netflix, assiste outra coisa. Para com isso. Não pode ficar nesse negócio de não, que o contrato tem que ser do jeito que eu quero. Não. O contrato é um acordo de duas partes. Se você não quer daquele jeito, você procura outra pessoa. Tem o Paramount Plus, tem a Apple TV, tem Disney Plus, tem mais um monte de operadoras aí de streaming. A Globoplay, tem um monte por aí que pode ser interessante para você, né? Enfim, eu acho uma besteira esse troço. Não tinha nada que o governo se meter nisso aqui. O governo quando se mete nisso só ferra mais a coisa, só piora a situação, só cria mais multa, mais insegurança jurídica para todo mundo. Caramba, o caso é clássico. Desde o início a Netflix falava que era só naquela casa. Aí o que o pessoal está alegando? Ah não, mas ela não proibia antes. O que está proibindo agora, né? Não, não proibia antes para uma liberdade dela. Agora ela está proibindo. O acordo sempre foi você usar só na sua casa, né? Enfim, acho uma besteira isso daqui. Acho que o caso lá de chamar Procon é o caso típico de pessoal, de socialista, que acha que o Estado vai resolver algum problema. Não vai resolver nada. Na pior das hipóteses, vai piorar o problema mais, porque vai acabar incorporando o custo na assinatura da Netflix. E você vai ter que pagar aquilo de uma forma ou de outra no final das contas, né? Enfim, isso é a política da Netflix no mundo todo. Não vi nada de abusivo no caso. Não é ponto extra, tá? Porque tem uma outra coisa. Na época que as pessoas compravam TV a cabo, né? Você lembra dessa época? Muito no passado tinha umas empresas chamadas Net, Sky. Nem sei se existe isso ainda. Existe ainda a Net? Não sei. Eu nunca comprei essas coisas. Eu, como tantos brasileiros, pulei da TV aberta para o streaming direto. Não passei por essa fase TV a cabo, né? Mas, enfim, essas empresas tinham essa história também de cobrar por ponto extra. Mas aí é uma outra história, que era o seguinte, porque cada televisão na TV a cabo tinha uma caixinha, um aparelhinho que você botava ali que é para decodificar para aquele aparelho de televisão que tinha ali, né? E aí teve uma época, teve uma discussão disso também. Pode cobrar por ponto extra? Como assim, gente? É lógico que pode. O ponto extra tem custo para a empresa. Ele tem que botar uma outra caixinha ali. Tem que botar mais um esquema ali para decodificar o sinal. Tem que ter custo. Não tem jeito. Tem que cobrar, né? Ainda assim, teve uma briga na época que não podia cobrar ponto extra porque você fez um contrato para casa e coisa e tal. A Netflix, em tese, já é para casa. Quando você faz o contrato, já é para a sua casa inteira, né? Até o número de pontos que você coloca ali. O que ela está cobrando agora é você usar a mesma conta em outra casa, em outro lugar, né? Enfim, eu sinceramente não vejo problema nisso daqui. Não pretendo cancelar minha Netflix. Mas, se você está chateado com isso, acha que não vale a pena, é só cancelar também. Não tem nada de mais. Não é nenhuma grande novidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.